Uma fibra ótica de alta velocidade vai ser instalada entre Brasil e Europa. Os trabalhos de implantação do novo cabo submarino começam na segunda-feira e vão ajudar a trazer internet de maior qualidade para os brasileiros. A internet abriu um mundo de possibilidades e para tornar essa nova realidade cada vez mais acessível, rápida e de qualidade, uma empresa privada vai investir um bilhão de reais na instalação de um cabo submarino de fibra ótica de alta velocidade entre o Brasil e a Europa. Nós iremos levar um cabo novo que vai levar dados e que tem uma capacidade de armazenamento 7 mil vezes maior do que o atual. Então o Brasil, que é um dos países que mais produz dados no mundo, com o 5G nós teremos um aumento ainda maior, então nós precisamos de escoamento. O cabo de 6 mil quilômetros de extensão vai ligar a capital cearense Fortaleza a Sines, no sul de Portugal. A previsão é que o projeto esteja pronto ainda no primeiro semestre de 2021. Os cabos submarinos têm algumas vantagens em relação aos satélites. Quando chove forte ou há furacões, por exemplo, o sinal não é afetado. Além disso, a capacidade de enviar dados pelo cabo é até mil vezes maior do que pelo satélite. E há ainda um outro ponto positivo. O caminho que o sinal percorre pelo fundo do oceano até chegar ao seu destino é bem menor que a distância do sinal vindo lá de cima. Hoje, 99% do tráfego de dados entre continentes é feito através de cabos submarinos, com 72 teras. Então, evidentemente, ele vai ajudar nesse aumento de fluxo de dados que a gente espera com a implantação do 5G. E aí E aí E aí E aí